Oi, Bruxa Gabi, tudo bem? Ah, e é a Isa, a Isabela. Queria te mostrar e te agradecer que eu tô muito feliz. Acabei de voltar do restaurante agora. Voltei do trabalho, fechei a minha empresa e eu realizei um dos meus sonhos, que seria tudo que eu mais exerjei nessa vida. E você conseguir me proporcionar isso. Tudo bem? Eu tenho palavras para agradecer tudo que você me fez. É a realização do meu sonho. Sabe aquela pessoa que nunca teve nada na vida? Sabe aquela pessoa que rezou para Deus a vida toda e nunca conseguiu nada? Aquela pessoa que... Aquela pessoa que rezou a vida toda e Deus nunca escutou? Então sou eu. Quero mostrar um pouquinho para vocês do que... De uma pessoa que saiu do zero a 100 em tão pouco tempo. e quero mostrar um pouquinho do que eu tenho agora. Da minha gratificação também pela Bruxa Gabi. Depois eu realizei o Pacto de Sertã no ano passado. Já confiava nela, já era cliente dela há um ano, tirava a tarefa, me ajudou em algumas situações amorosas, mais perto do que é uma coisa que está no meu nome, uma coisa que eu conquistei. Não tenho nem palavras para agradecer tudo que ela já me fez. Isso aqui é só parte do meu sonho se realizando. Só uma pergunta...